Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo da Vestical Treinamentos E hoje eu quero falar com você que tem dúvida Já ouviu esse nome, não sabe nem de que se trata Na área da vigilância Vigilante orista O que é orista? Que tipo de vigilante é esse? Para você que já é, fica fácil, você talvez sabe até mais do que eu Mas para você que é uma palavra nova, orista Nada mais, nada menos do que é um vigilante Que ele é remunerado pelas horas trabalhadas Existem na CLT várias formas de o funcionário O colaborador ser remunerado Tem ele mensalista que ele recebe por mês Ok? Um salário fechado Independente da carga horária que ele faça Se é o 44 horas, se é o 12 por 36 Enfim, então esse aí é o mensalista Existe o diarista que recebe por dia No caso, que é aquela pessoa que trabalha por dia Já viu aquela pessoa que você contrata? Normalmente é o pedreiro O ajudante do pedreiro Você contrata ele lá para fazer uma reforma lá na sua casa Você paga ele por dia Por dia trabalhado Então ele é o diarista Ou você contrata alguém da limpeza Uma moça, uma senhora, um rapaz Para fazer a limpeza lá na sua casa Então essa pessoa também recebe pelos dias trabalhado Então é diarista Existe aquele outro profissional que ganha por hora Então ele é o orista E normalmente na área da segurança Tem se adotado muito esse perfil Esse colaborador que recebe por hora Então você é contratado Carteira assinada, tudo certinho E lá está o valor da hora trabalhada De acordo com o seu sindicato Com a convenção coletiva e do seu estado O detalhe é o seguinte Nas empresas que eu trabalhei Quando eu contratava orista Para cubrir férias, atestado Enfim O que eu fazia? Eu colocava ele para trabalhar Normal, ok O orista, ele não recebe hora extra Porque ele recebe por hora trabalhada Se ele trabalhar 5 horas Ele recebe por 5 horas Se ele trabalhar 10 horas Ele vai trabalhar por 10 horas Agora que vai o bom detalhe Ele pode ultrapassar esse horário Porque ele recebe por hora Então vamos pensar que ele trabalha 10 horas por dia Se ele recebe por hora Normalmente, se ele trabalhar o mês todo Essas 10 horas por dia O salário dele vai ser gigante Vai ser muito alto no final Então eu peço para que ele tire Umas férias de um posto hoje E umas férias do posto amanhã Que é outro posto diferente Vamos pensar que ele vai fazer 12 horas hoje E 12 horas amanhã No final do mês Ele vai receber a quantidade de hora trabalhada Que vai ultrapassar o valor normal do vigilante Quando eu pego essa pessoa Quando eu pegava Quando eu estava gerenciando a empresa Quando eu pegava esse profissional E falava assim Você foi um ótimo profissional Agora eu quero colocar você como mensalista Eu tenho um posto fixo Fixo para você O camarada chegava a chorar Não quer não Deixa eu mais uns meses aqui como orista O orista que é bom Ele sabe que ele pode cobrir vários postos Ele pega uma experiência fantástica Ele não trabalha em um só lugar Vários lugares Então vai adquirindo experiência E aquilo ali vai só agregando No seu currículo particular Além da remuneração no final do mês É todo diferente Então só para que você possa entender Esse é o vigilante orista Normalmente as empresas contratam ele para fazer os finais de semana Ou tirar férias, atestados E fazer reforços às vezes num posto ou outro que precisa Tá bom? Então esse é o vigilante orista Eu poderia estar falando de várias outras profissões Mas não estão falando do vigilante Ou porteiro na área da segurança Então esse é o vigilante orista Toda vez que você ouvir esse nome Não esqueça Você vai receber por hora trabalhada E é bom viu Se você prestar um bom serviço Você pode ter certeza que você vai ser bem remunerado Tá bom? Desde já Muito obrigado por mais esse vídeo aí Curta Deixa aquele joinha Eu não vejo joinha aqui nos meus vídeos Então deixa o joinha Deixa os comentários Foi bom, foi bacana Deixa os comentários E se você não é inscrito no nosso canal Inscreva aqui no nosso canal Ah, eu vou deixar aqui na descrição Meu outro canal Que chama Deus Quem Sabe Vai lá no outro canal Inscreva lá também Tá bom? Um forte abraço E que Deus abençoe a sua vida Não só hoje Mas sempre, sempre, sempre Um abraço He he